O Lucas Lira revelou durante uma visita ao podcast Brain Games que seu relacionamento estava prestes a terminar quando ele e Bruna descobriram que ela estava grávida. O youtuber disse que na época os dois estavam questionando se valia a pena continuarem juntos. Mas Lucas acredita que o bebê vai, de certa forma, resolver a situação e mudar a rotina e as responsabilidades deles. E que talvez era só isso o que faltava para a relação ficar completa. Confira o momento. Mas assim, o Noah, voltando lá atrás, quando a gente descobriu a gravidez, a gente sentou para ter uma conversa. A galera não sabe disso, mas eu vou falar aqui. Já falou tudo, termina. A gente já sentou muitas vezes para conversar e falar assim, vamos terminar, acho que é melhor a gente terminar. Não faz mais sentido a gente continuar. E quando a gente descobriu a gravidez, a gente tinha acabado de ter uma conversa dessa. Tinha uma semana e a nossa semana estava pesada, o clima estava pesado. Estava difícil eu gravar, ela gravar. Porque a gente teve esse papo de, puta, está valendo a pena, vamos parar por aqui, vamos tentar de novo. E aí quando descobriu a gravidez, ela chorou de nervosa, porque ela pensou, porra, eu estou grávida do cara. Acabou de conversar comigo querendo terminar. Acabou de conversar comigo falando que, porra, não está valendo a pena, será? E aí eu acalmei ela, tranquilizei ela e mostrei esse ponto de que um filho pode ser aquilo que a gente precisava para ter uma mudança radical no relacionamento. E a gente vai, com o filho, a gente vai ter uma nova rotina, completamente diferente. A gente vai viver em função dele e vai estar mais conectado. Então eu acredito, sim, que a vinda do Noah vai melhorar, tipo, 200% na nossa relação. Mas, assim, você falou que o clima estava tenso, que vocês pensaram em terminar e tal. Eu não me recordo exatamente da época, mas eu lembro que ela aparecia ainda nos seus canais, no seu canal, e ela fazia vídeo com você. Como que é essa parada? Tipo, assim, eu estou querendo terminar, a gente está num clima tenso, está pesado aqui em casa, mas eu tenho que continuar com meus vídeos e eu não quero mostrar isso ainda no meu canal, porque a gente não sabe se é algo certo, se é definitivo, não quero me expor dessa maneira. Como é que fica para gravar vídeo com ela, né? Cara, então, quando a gente tem esse papo, esse tipo de conversa, de senta aqui, vamos ter uma conversa sobre relacionamento, e geralmente demora, a gente leva horas conversando, desliga a televisão, desliga o celular, olho no olho, fica conversando, eu dou meus argumentos, ela dá os dela, a gente vai tentando equilibrar a balança, vendo se vale a pena ou não. Quando a gente sai de uma conversa dessa, com um clima chato, pesado, geralmente eu fico aí uns dois dias sem conseguir gravar, que é até o momento que a gente vai ter uma outra conversa e vai se acertar. Geralmente é assim. A gente não esquece o que aconteceu e vai... E foi nessa conversa que vocês acertaram que o Noah foi concebido. Foi? Sabia! Isso acabou gerando um tremendo furdúncio no Twitter, e vários fãs comentaram sobre o assunto, criticando duramente Lira. Olha só, quem assiste os vídeos dele diariamente, se prestar atenção, dá pra ver que ele trata ela um pouco mal às vezes. Lucas Lira Lucas Lira Lucas Lira Não sabia que você era capaz de falar tanta... Meu, eu gostava de você. Vocês acham mesmo que o Lucas Lira pode mudar com a chegada de um bebê? KKKKKKKKKKKKKKK Gente, isso é empurrar o relacionamento com a barriga. Lucas Lira falou que quase terminou o namoro com a Bruna, mas descobriu que ela estava grávida e achou que o namoro poderia melhorar e o pessoal chocado. Me chocou em nada. Cara sempre deu a entender que quem sempre amou mais era a própria Bruna. KKKKK Mano, o Lucas Lira ia terminar com a Bruna, mas depois que descobriu que ela estava grávida, desistiu. E tá empurrando no relacionamento com a barriga. Coitada da Bruna, PQP. Ele é podre. A polêmica foi tanta que a sunaica Bruna teve que se pronunciar sobre o caso. Ela postou o seguinte story. Gente, tô recebendo um monte de mensagens aqui sobre meu relacionamento que eu vivo morando junto há mais de 6 anos. E sim, eu e o Lucas tem sim nossos desentendimentos, brigas. E nunca passamos que éramos ou que a gente tem um relacionamento perfeito. E eu só queria pedir pra vocês respeito por mim e pelo meu filho que tá quase nascendo. E a última coisa que preciso agora é de julgamentos de algo que eu vivo. Não tem nada pra ser falado agora. Se em algum momento eu terminar com o Lucas ou der um tempo, eu mesmo venho aqui avisar sobre vocês isso. Somos um casal normal e já passamos sim por muitas crises no relacionamento. E isso acontece com qualquer pessoa que vive junto. Nunca mostramos ser um casal de conto de fadas. Então por favor, só respeitem o meu momento. Vocês não sabem o quanto dói pra mim estar na reta final da minha gravidez, que é algo tão importante pra mim. Ler comentários desse tipo. Tenham o mínimo de empatia que puderem. Porque já ajuda demais. Todo mundo tá propício a errar na vida. Mas não é por esse erro que devemos vir com 50 pedras na mão e atacar o próximo. Lembrem-se sempre. Quando você aponta o dedo pra alguém, tem 4 apontados pra você. Sunaika Bruna também tuitou o seguinte. Ruim mesmo é quando você não sabe se desiste ou se continua tentando. Passou-se um tempo e Sunaika começou a receber mensagens dizendo que ela só engravidou para poder salvar seu relacionamento com Lyra. Ela ficou indignada com essas mensagens e se pronunciou em seu Instagram. Olha só. O outro acabou de tomar banho. Não estamos separados, tá? Igual vocês tem gente, um milhão de gente perguntando se eu e o Lucas separamos. A gente não separou. Ele tá aqui na minha frente. Eu só não vou mostrar ele. E é assim, gente. Relacionamento tem época que passa por crise. Não é a primeira crise que a gente passa dentro de um relacionamento. Na verdade, a gente nem passou por crise, né? Foi um comentário que ele fez ali numa live dele que acabou gerando toda essa furdúncia. Quem tá passando isso pra vocês tá... Tá errado, porque ele não existe, não. Com uma coisa em outra você vai destreinar e... Enfim, chega desse assunto, acabou desse assunto. Não quero mais falar sobre isso. Mas eu tô só falando que a gente tá bem e que ninguém separou de ninguém aqui, não. Tá bom? Eu vou falar só mais uma coisa aqui. Eu nem queria tá falando, mas eu preciso falar porque... Tá engasgada aqui na minha garganta. Que eu tô recebendo uma mensagem desse tipo falando que... Eu engravidei pra salvar o meu relacionamento. Não existe isso, tá? A gravidez não foi planejada. Eu não planejei engravidar. Eu nunca faria isso com o filho meu. Eu nunca engravidaria pensando assim... Nossa, eu vou engravidar pra eu ficar com o Lucas. Nunca passou esse problema na minha cabeça. E se algum dia o relacionamento da gente não der certo... Vai cada um pro seu canto. O filho não segura o relacionamento. Eu sei que não segura. Então tirem da cabeça de vocês essa ideia de que eu engravidei... Pra salvar o meu relacionamento. Até porque... Quando teve acontecido... Que a gente conversou sobre términos... Que a gente já conversou várias vezes sobre términos... Eu já tava grávida há um bom tempo e não sabia. Eu sou filha de pais separados, tá? Os meus pais não separados. Convivi com a minha mãe. Morando junto com o meu pai por 30 anos. Por conta dos filhos. E eu jamais... Jamais, jamais, jamais... Vou me sujeitar a passar por uma coisa dessa. Porque... Quem sofre somos nós os filhos. Então eu não quero que meu filho sofra de jeito nenhum. Então a partir do momento que eu decidi que não tá bom pra mim... Que tá difícil o relacionamento... Eu vou pular fora. Independente do meu filho. Independente dos meus cachorros. Independente de qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que me sustento. É... E a partir do momento que eu ver que não dá certo... Não é o nó que vai segurar meu relacionamento. Então parem de achismo. Parem de achar que vocês sabem do que se passa do lado de cá. Porque... Vocês não sabem, sabe? Vocês vêem ali uns minutos que aconteceu de podcast. O Lucas tem sim os defeitos dele. Da mesma forma que eu também tenho. E a vida é assim. Ninguém... E é assim. A gente nunca pregou um relacionamento aqui perfeito pra vocês. A gente não tem um relacionamento perfeito. A gente briga sim igual a vários outros casais aí. E não acredita que tem relacionamento perfeito. Porque não existe. Sim, gente. No início do meu relacionamento eu já fui traída sim. Da mesma forma que eu já errei com o Lucas. Isso lá no primeiro ano de relacionamento. A gente era muito imaturo um com o outro. Ele errou. Eu errei. Então assim... Isso foi uma coisa que veio à tona agora. Eu nem sei porquê. Mas muitos que seguem a gente há muito tempo já sabiam disso. Que já houve traição no nosso relacionamento. Que já houve erros da minha parte. Então assim... Eu não sei porquê. Se for dum de todo agora, sabe? Parece que as pessoas estão procurando formas ali de... Cara, que a gente tem que achar alguma coisa pra falar mal do outro. Entende? E isso já aconteceu. Não é segredo. Eu decidi perdoar a traição. O Lucas perdoou os erros que aconteceram na minha parte. E a gente continuou juntos. Porque naquela época foi a melhor opção pra gente continuar juntos. Amadurecemos com os erros que tivemos. Então é isso. Só pra terminar aqui... Eu tô procurando minha correntinha pra pegar. Porque eu tirei ela essa noite que ela tava me forcando. Só pra terminar aqui... Só o casal sabe o que se passa entre quatro paredes. Mais ninguém sabe. Eu posso ligar pra minha mãe e contar pra minha mãe tudo que tá acontecendo. O Lucas pode contar pro amigo dele. Sei lá. Pra quem ele quiser contar. Que no fundo, no fundo, só a gente vai saber o que se passa entre quatro paredes. E só a gente vai saber o que é melhor pra gente. Tá? Não adianta ter pessoas assim de fora querer opinar. Ai, você tem que ter no Lucas. Ai, não sei o que que tem. Porque só a gente que vive dentro de um relacionamento. Não só no meu, mas como de todo mundo. Só a gente que vive dentro de quatro paredes sabe o que realmente acontece. Então é isso, gente. Tá? Só pra... Hoje eu tava bem pra gente falar sobre isso aqui. E só pra falar, pra esclarecer e acabar esse assunto. Porque eu preciso trabalhar. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! Tchau!